O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo, Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, O primeiro. Então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo nos convida a refletir sobre o compromisso de realizar a vontade de Deus em nossa vida, nos empenhando pela construção de um mundo novo e fraterno. É o que nos propõe Jesus para edificar o reino de Deus entre nós. Deus não desiste do ser humano. Constantemente, Ele nos chama à conversão. Deus passa pela nossa vida em várias etapas dela, exortando-nos a rever a nossa vida e voltarmos para Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o amor. Jesus conta mais uma parábola porque tem a intenção de levar todos a aceitar sua mensagem. São muitos os motivos pelos quais não o reconheceram, como um salvador enviado por Deus. Essa parábola mostra um dos motivos porque muitos não o aceitaram, a falsa ideia que tinham da religião. Jesus conta uma parábola que entre nós acontece muito. Assumir um compromisso e não cumprir ou não assumir e cumprir. Há uma grande diferença entre falar e fazer, entre a teoria e a prática. As palavras e as promessas não resolvem nada, não valem nada. Essa história, Jesus conta para os sumos sacerdotes e anciãos do povo, porque de alguma forma tinham dado um sim para Deus pela missão que assumiram, e no entanto, não desempenhavam como era preciso. Por isso, Jesus conta a parábola do Pai, que tinha dois filhos e convidou os dois para trabalharem na vinha. Um disse que não ia, mas foi. O outro disse que ia, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes responderam que foi o primeiro, e acertaram. Apesar de ter falado não para o Pai, mudou de ideia e foi. O Pai ficou feliz com esse filho. Esse filho representa os cobradores de impostos e as prostitutas. Por viverem no pecado, diziam não a Deus, mas escutaram as palavras de Jesus, quando foram chamados por ele, e mudaram de vida. Se converteram. Muitos pecadores mudaram de vida porque se sentiram amados por Jesus, e foram convidados a segui-lo. O segundo filho representa os fariseus, doutores da lei, sumos sacerdotes e anciãos do povo, que se sentiam puros, santos, perfeitos, os primeiros que foram chamados por Deus, mas não aceitaram Jesus. Viviam apontando o dedo para os pecadores, excluindo-os, marginalizando-os, porque não agiam como eles. Jesus fala claramente para os fariseus, sacerdotes e escribas, que viviam dizendo sim, Senhor, conheciam perfeitamente as escrituras, eram mestres da religião, viviam anunciando a salvação, eram considerados como os justos e honestos. Mas quando chegou o Salvador Prometido, não quiseram aceitá-lo. Quando ouviram sua doutrina do amor e do perdão, não tiveram coragem de acreditar, apesar de tudo que Jesus realizou. Eram orgulhosos, estavam confiantes em si mesmos, estavam interessados somente em seu prestígio religioso e social. Para eles, tudo estava bem. Para que mudar? Não queriam perder seu posto, prestígio, seu status. Esses podem ser comparados ao filho que disse que iria trabalhar na vinha e não foi. Muitos pecadores públicos aceitaram os ensinamentos de Jesus e seguiam com admiração e mudança de vida. Esses são comparados ao filho que disse não vou, mas foi cumprindo a ordem do pai. Estes, de fato, acreditaram, reconheceram seu pecado, mudaram de vida, converteram-se. Os ensinamentos de Jesus são sempre os mesmos. Em todas as oportunidades, ele convida para entrar no reino dos céus, reino de amor, misericórdia, fé, justiça, compaixão. Com uma condição, vai entrar apenas quem fizer a vontade do meu pai, que está nos céus. Não basta ouvir a pregação, o anúncio da salvação, e dizer que é bom e certo. O importante é viver a vida nova, que Cristo trouxe para todos. Ser cristão, pertencer a uma comunidade, participar de reuniões, não basta. É preciso realizar obras dignas de um cristão, de um discípulo missionário de Jesus. Se isso não acontecer, veremos com grande desilusão que muitos outros, que pareciam menos dignos, nos precederão no reino dos céus. É muito fácil acumular bons propósitos. O mundo está cheio deles, promessas e mais promessas. O difícil é cumpri-las fielmente. E é isso que interessa. É melhor que nossos propósitos sejam pequenos, insignificantes até, mas que sejam cumpridos de fato. Assim estaremos dando o primeiro passo para a perfeição. Isso nos dá esperança de entrar no reino de Deus. Peçamos ao Senhor que nos ajude a ser menos egoístas e orgulhosos, que nos conscientizemos de nossa pequenez, erros, fragilidades, pois nós precisamos muito da misericórdia de Jesus. Jesus, dai-nos a graça da humildade e ensina-nos a trabalhar na sua vinha como o Filho amado que deseja ardentemente agradar o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre e seja louvado.